Oi, olá, olá, gente! Sete cores com promoção outono-inverno ao contato. Faz correio. Quantas peças no correio? Oito peças. Envio em ônibus também. Oito peças. Bancas Valtier abre às duas da manhã, fecha às nove e meia. Aqui no Shopping Valtier. Olha, gente, esse conjunto baixou. Que cores vai ter? Mostarda, ferrugem, rosê, preto, off. E os tamanhos? PMG. PMG, é esse preto aqui, olha. Era de 60, né? Isso. Baixou pra 40. Olha que legal. PMG, várias cores. Deixa eu mostrar as cores. As cores. Aproveita que o preço tá ótimo. Imagina, 40 reais esse conjunto. E as calças de lurex? 30 reais na cacada. Também baixou, né? 30 reais as calças, gente. PMG? PMG. Essa é amarrada com o cintinho, né? E essa com uma fitinha. As duas é de elástico? Não, mas essa outra não tem o elástico, não. Tá. E as blusinhas? 25 até cada. 25 até cada. Tamanho? Tamanho. E, gente, ó, tendência. Lastex. Lastex. Tendência 2020. Agora, deixa eu mostrar esse seu vestido. Esse tá em promoção também? Promoção também. 30 reais no atacado, esse. Tudo bem? Linda. Modelo aqui da Sete Cores. 30 reais no atacado. Vestido em promoção. Ele tem tamanho? Tem tamanho no vestido? PMG esse vestidinho, gente. Você tá com qual? O P? Esse é o P. Ah, ele está com o P. Só em dourado? É. Só tem em dourado? Tem em dourado e tem alguns tamanhos no prato ainda. Aham. Deixa eu mostrar aqui. Do vestido? Olha. E essa blusinha aqui? Ainda tem? A blusinha tá 25. Tem. 25 a blusinha. No momento, são essas peças? Sim. Então, é pra aproveitar a promoção mesmo, tá, gente? Olha, tem um... 30 reais as calças. 40 o conjunto. Olha as cores do conjunto. Jô, esse daqui. Jô, esse daqui é vestido? Aproveita. Eu tô no inverno. Promoção. Lamanca Asvalte. Beijos. Até o próximo.